Sinto cheio de decepção com esse evento? Pô, não fala não, cara. Decepção é... Decepção e games, ultimamente, são duas palavras que... São duas coisas que caminham lado a lado. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Pra comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Fala com o facão, assim, na porta de vocês. Vai começar aí, caralho. Silêncio, hein? Silêncio, hein? Tá bom o som? Tá bom o som? E acho que G é God of War, hein? Acho que G é God of War, hein, galera? Tá bom o som? Tá bom o som? Tá bom o som? Tá bom o som, galera. Responde aí, porra. Ih, é God of War! Valeu aí pelo Prime, cara! Vamos virando Prime aí, hein, porra! Só quero ver o barulho da Rory dançando, hein? Ah, é God of War na Espanha! Resident Evil! Caralho! What the fuck, maluco! Cheryl! É Cheryl o nome dela? Todas as meninas são Cheryl, né, nos games. Ashley, 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 Ashley Young. Caralho! Agora sim! Um forasteiro! Te voy a matar! Será que vai ter o anão, cara? Caralho! Já começou bom, hein? Tinha que ser no evento do sonismo. Aí, é o mesmo Leon do... Do remake, hein? Puta merda! Um ano, cara! Caralho! Ah, não. Não vem de te porra de VR, não, hein, caralho. Porra, não me bota que essa porra vai ser VR, não, hein? Caralho! Caralho, será que o Max sobreviveu? Será que o Max sobreviveu? Ah, não. Também... Também... Também VR, né? Vai ser dois. Ah, não. VR, não. Ah, Resident VR. Ficar com a mãozinha assim, ó. O cara tá com a arma e a mãozinha assim. Cara, eu vou comprar aquele óculos VR, hein, galera. Lá do AliExpress, pra gente ver. Imagina. Imagina, minha namorada chegando do trabalho. Caralho, plantão de 24 horas. Chega em casa, eu tô lá assim com o VR. Cansadona. Ela vai olhar e falar assim, caralho, como é que eu casei com esse merda, maluco. Vai me trocar pelo primeiro médico que ela vê. Que ela encontrar na frente. Porra. VR é foda. O cara perde a mulher por causa do VR. Cara, olha. Esse State of Play foi maneiro, hein, cara. Playstation. Playstation. Foi maneiro, galera. Foi maneiro, cara. Ó, Resident Evil 4 Remake. Olha o tempo que os caras tão fazendo. Né? Porque o Resident Evil 3 Remake, ele saiu um ano depois do 2. Pegou todo mundo de surpresa. É, então. Então, eles esperaram há bastante tempo. Então, quer dizer, tão fazendo o jogo. Parece ser... Parece ser um jogo maneiro. Peri-prime, porra. k K K K K K K K